Salve Boris, eu sou o Gabriel Sousa, eu sou o Bloomberg, e nós somos a Brasil Bodybuilding News. Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem, e meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal. Gabriel Zancanella aparece treinando pesado em mais recente vídeo na Integral TV, e está a todo vapor na preparação para o Mr. Olímpia. Ramondino mostra primeiro treino após o Europa Pro, e foi um leg day regenerativo sobre os comandos de Renato Cariani. Sebum mostra físico atual, impressionante, e buga o cenário internacional. Ele é realmente imbatível. E mais, o atleta desabafou, e contou aí como se tornou um grande pousador da categoria Classic Physique. Lucas Pinheiro mostra duplo bíceps de frente extremamente estético, e promete um físico incrível em busca do Pro Card. Nick Walker vem postando atualizações impressionantes nas redes sociais, e quer chocar a indústria no Iron Classic Ohio. Tudo isso e mais no vídeo de hoje, então já deixa aquele like, se inscreve no canal, e bora começar. Antes de começar os temas do vídeo de hoje, nós temos um recado rápido da Madrugão Suplementos. O 100% Whey Max Titânio Sabor Morango está saindo por apenas R$ 75,00, e é uma promoção relâmpago apenas para o sabor morango. Lembrando que você pode pagar ainda mais barato neste produto, utilizando nosso cupom de desconto BBN, antes de fechar a sua compra. O link para o site está aqui na descrição. Tamo junto rapaziada, e bora para os temas do vídeo de hoje. Amigos, e vamos começar o vídeo de hoje falando sobre o mutante americano Nick Walker, que está aí a todo vapor na sua preparação para os dois maiores campeonatos de fisicolorismo do mundo, o Iron Classic Ohio e também o Mr. Olympia. O Nick, inclusive, postou aí algumas atualizações físicas bem interessantes nas redes sociais. Se ligue neste moshe muscular cabuloso do atleta, meus amigos. O Nick, apesar de ser muito jovem, ele vem apresentando um shape aí incrível e uma evolução absurda nos últimos anos. E ele quer estrear nos palcos do Iron de Ohio em cinco semanas, já conseguindo um ótimo resultado. Além desse moshe muscular, o atleta postou aí alguns dias atrás essa outra foto na frente do espelho, mostrando um pouco do seu shape após um cardio, e está secando aí pouco a pouco rumo aos dois maiores eventos da sua carreira. Mas e aí, amigos, o que vocês esperam do Nick Walker nesses dois campeonatos? Ele pode surpreender e buscar um top 5 em Ohio ou no Mr. Olympia? Já comentem aí suas opiniões. Mudando um pouco de assunto, mas ainda sobre o cenário internacional, o atual bicampeão classe física olímpia, o Chris Bumston, postou o seu shape atual incrível, hoje mais cedo em seu Instagram, e ele foi extremamente elogiado. O Sebum está simplesmente gigante, meus amigos. A estrutura deste cara é diferenciada demais. Ele tem aquele aspecto de shape em X muito evidenciado, e um N é muito, mas muito estético. Esse post do Chris até a gravação deste vídeo já estava com mais de 490 mil curtidas e mais de 4 mil comentários. E certamente, agora deve estar com muito mais. Mas e aí, amigos, na sua opinião, o homem caminha a passos largos rumo ao terceiro título de Olímpia da carreira? Ele será imbatível no grande show de 2021? Comentem aí. E o que chamou bastante atenção também no post do Sebum, além do seu shape, né? Foi a legenda que ele postou, rapaziada. Ele contou aí um pouco da sua história e de como aprendeu a posar tão bem. Ele comenta aí que quando entrou na classe física, ele não posava nada bem, e também não podia pagar aí por grandes espelhos para treinar as suas poses. Aí ele disse aí que achou no lixo algumas portas de armário aí com espelhos, e pegou uma para pôr no seu quarto, afastou ali alguns móveis e todos os dias treinava poses na frente daquele espelho velho. Ele finaliza dizendo aí que, sinceramente, nunca imaginou que iria acabar onde está hoje de um garoto aí que deveria estar estudando para as provas, mas estava ali posando no seu quarto da faculdade até pisar no palco do Mr. Olímpia pela quinta vez. E ele agradeceu aí todos pelas oportunidades que levaram ele a ser o que ele é hoje e ter uma vida linda. Amigos, e mudando um pouco de assunto, mas ainda é sobre atletas da categoria classe physique, agora nós vamos falar sobre o brasileiro Gabriel Zancanelli, que está rumo à sua estreia nos palcos do Mr. Olímpia, e apareceu no mais recente vídeo da Integral TV, treinando pesado com a galera da Overall Gym. Amigos, o Zancanelli está enorme e extremamente forte. Ele, o Horst e o William Martins treinaram com cargas extremamente altas neste vídeo, e isso mostra que o Zancanelli já está a todo vapor rumo ao grande show de outubro. E todos nós estamos bem ansiosos para ver o que ele vai apresentar. Bom, vocês se lembram aí que o Zancanelli chegou extremamente condicionado no Porto Rico Pro, como vocês podem ver aí por essas imagens do atleta competindo. E podem apostar, meus amigos, uma versão ainda melhor do que esta está por vir no Mr. Olímpia. O atleta está muito focado e motivado para o grande show, e quer surpreender todos no primeiro de muitos Olímpias que ainda vai disputar na carreira. Outro atleta que apareceu em um vídeo de treino foi o próprio Ramon Dino, que treinou pernas com o Renato Cariani. Este vídeo foi gravado na última quarta-feira, e foi o primeiro treino do Ramon após o Europa Pro. Ele que ficou aí alguns dias sem treinar para dar uma regenerada no físico e descansar após a viagem da Espanha para o Brasil, antes de começar os trabalhos de preparação para o Olímpia. No vídeo, o Cariani comenta que o foco do Leg Day seria dar o maior pump possível na perna do Ramon, mas que não seria um treino com altas cargas, por ainda ser um treino regenerativo. Após o treino, o Ramon mostra um pouco do pump que ele teve na perna, e como de costume, as pernas do atleta estavam incrivelmente cheias e densas. Eu acredito que após este final de semana, o Ramon comece os treinos mais pesados rumo ao Mr. Olímpia. E vocês vão acompanhar tudo no canal do Renato Cariani e também no canal da Max Titano. Então, bora ficar de olho! Amigos, e vamos finalizar o vídeo de hoje falando sobre o atleta Classic Fisica Amador Lucas Pinheiro, que postou hoje mais cedo seu shape atual e comentou na legenda que este é o melhor shape da sua vida. Faltam aproximadamente 11 dias para o Lucas competir no North Americans, que é um campeonato de muito renome nos Estados Unidos, onde ele vai buscar seu cartão profissional. E a expectativa está bastante alta para que ele consiga esse tão sonhado Pro Card. Vale lembrar que o Lucas está sendo treinado pelo Júlio Balestrin, e desde o começo do ano ele vem apresentando evolução considerável a cada preparação. A gente fica de olho aí na torcida para o atleta que promete representar muito bem o Brasil e tem grandes chances de se tornar mais um Classic Fisica e Pro do nosso país. Mas é isso aí, Boris. Por hoje é só. Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo. Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação. Se inscrevendo no canal, ativando o sininho para sempre receber nossos próximos vídeos. E comentem aí também suas críticas, sugestões e é claro as opiniões sobre o vídeo. Tamo junto, um forte abraço a todos. Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.